Bem, olha só, a gente tem uma história linda que me conecta com a Maria João, que é a dislexia, não sei se ela vai falar sobre isso, mas eu quero falar, porque é muito legal, porque para quem não sabe e está me assistindo, eu também tenho, tive, porque tive, isso não me interessa, um diagnóstico de dislexia, de déficit de atenção, e tudo que você possa imaginar, e durante um bom tempo eu acreditei nisso, e eu acreditei que eu estava afadada ao fracasso, a viver uma vida miserável, e porque que Deus tinha feito aquilo comigo, e depois eu fui aprendendo que nada, nada pode te impedir, depois eu fui entendendo que a nossa sombra é a nossa luz, qual é a tua maior sombra? né, é, porque você tem uma pinta no rosto, porque você não tem um braço, porque você tem tal doença, porque você não aprende, porque você não guarda as informações, porque você, qual é a tua sombra? né, porque é ali que você encontra a luz, e eu entendi que, porque olha que, que, que azar modo de falar, porque, porque, eu falava isso, meu Deus, que azar, nada poderia ser pior, porque o meu trabalho é vender informação, e, ironicamente, eu tenho dislexia, dificuldade de aprendizagem, Deus, porque é isso comigo? e eu entendi, que nenhuma desculpa, não existem desculpas, existem historinhas que você conta pra você, então, eu entendi que, todas as sombras, todas as dores, tudo aquilo que você acha que é um empecilho, é ali que está a tua luz, ah, mas eu não consigo trabalho, porque eu não tenho faculdade, é essa que é a tua luz, e você não entendeu ainda, ah, mas eu não consigo um relacionamento, porque eu tenho três filhos, é essa que é a tua luz, e você não entendeu ainda, ah, eu não consigo ter sucesso, porque eu não tenho internet, é essa que é a tua luz, e você não entendeu ainda, ah, eu quero ter filhos, eu quero me casar, mas meu marido, ele vive me seguindo, e ele quer me processar, porque ele me odeia, ele faz mal pra mim, é essa que é a tua luz, fez sentido? Ah, o meu sonho é ser modelo, mas eu, é, tem uma perna mais curta que a outra, é essa que é a tua luz, você é perfeita praquilo que você veio fazer no planeta, então, eu entendi, que mesmo eu tendo que estudar o dobro do que qualquer outra pessoa, nada se, não adiantava eu contar historinha pra mim, ok, o que eu preciso fazer pra aprender? Fazer um curso cinco vezes? Eu vou fazer, quantos praticos na Eliane tem PNL? Cinco, eu normalmente aprendo só no segundo, e tá tudo bem? Tá tudo bem, e no segundo eu entendo de uma forma com que ninguém entendeu, no primeiro eu tô lá, absorvendo, vai, processo, ok, tá tudo bem, mas eu poderia ficar contando historinha, você vai entendendo como que você funciona, eu pra ler um livro, eu tenho que ler esse livro três vezes, a terceira que eu entendo, ahá, quem que a Eliane é? O livro mais vendido do Brasil, ela, nossa, ela se tornou escritora, ela é uma cientista, perceberam como tudo são historinhas que você conta pra você, e é isso também que a Maria João passou, por um colapso financeiro, pela dislexia, pela vitimização, então eu quero com que ela rapidamente conte aonde que ela estava, e pontuar, né, aonde que ela estava quando ela conheceu a Eliane, e como que ela está hoje, né, nesse momento. Então, significa que essas pessoas, nossa, eu conquistei todos os meus sonhos, eu nem quero ouvir isso, eu quero com que as pessoas, com que os meus convidados digam, eu estava aqui, hoje eu tô aqui, ainda precisa chegar aqui, ainda precisa chegar aqui, mas é essa, é essa identidade, é essa verdade, eu quero com que vocês se identifiquem, porque eles são humanos, iguais a vocês, passando pelas mesmas dificuldades, eu lembro que eu entrevistei esses dias uma moça, uma aluna, e ela falou assim, Eliane, eu ainda não perdoei quem eu tinha que perdoar, e aquilo foi a coisa mais linda que ela falou, porque isso é assim, isso é, isso é a verdade, ela contou coisas incríveis, 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 ela falou, mas eu não perdoei, e talvez vai passar mais um ano e ela não perdoou, e nós somos assim, e isso que é a verdade, porque a gente vai se consertando paliativamente, e quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente solta, a gente resolve aquilo do fundo da alma, porque o tempo todo, daqui 10 anos, eu vou estar, eu vou estar crescendo? Claro, daqui 20, eu vou estar crescendo, personalmente, espiritualmente, eu vou estar limpando, eu vou estar evoluindo? Óbvio, eu só paro quando eu morro, porque hoje eu estou num patamar, é óbvio, que seja muito maior, talvez muito maior do que muito vocês, mas eu tenho um próximo nível, e para eu chegar no próximo nível, eu tenho que crescer mais, aí eu fui pro próximo, e agora? Agora, Eliane, você tem que crescer mais um pouco, trabalha isso, 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 que tem um outro nível, uau! E assim a gente vai, o tempo todo, nos conectando com a nossa divindade, melhorando, nos tornando mais alegres, mais harmônicos, e só para quando a gente morre, aliás, nem quando a gente morre, mas vamos ouvir a Maria João. Maria João, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Tudo bem, então? Pode falar, o palco é teu, fala ali como que você estava, como que você está hoje. Eu, quando conheci a Eliane, já no maio do ano passado, foi através do Wells Lima, foi quando houve uma palestra em conjunto. Ai, que legal! Foi a partir daí, a partir daí, depois comecei a pesquisar, assim, no YouTube, no Facebook, no Instagram, as coisas acerca da Eliane e acerca da Física Quântica. E comecei a assistir aos documentários, o que havia, o que há na internet, e comecei a perceber mais, a me aperceber. E... Linda. E... E pedido daí, houve várias situações que eu estou hoje a lidar com o meu próprio receio para falar. Então, estou... Estou um pouco nervosa. Ah, mas fica à vontade, é muito legal isso, e eu tenho certeza que os nossos convidados estão muito felizes, porque é lindo, porque quando vocês dividem as histórias de vocês, como eu divido a minha, tem alguém nesse momento que tem uma história semelhante. Então, é muito divino, realmente, isso, eu queria agradecer a todas vocês. Mas, então, vamos lá que eu te pergunto, né? Qual foi a principal mudança que você sente que aconteceu dentro de você, que é perceptível às outras pessoas? Andar mais calma, aceitar mais o que as outras pessoas dizem, até a nível financeiro, começa... Já me percebe que estou diferente, ou, digamos, a maneira como eu falo, antigamente eu era mais agressiva, foi uma das coisas assim, já não, assim, ou já me comentaram assim, estás diferente, já não falas daquela maneira, estavas agressiva. Comecei a, digamos, não pensar ao problema, mas pensar na solução. E elas começaram assim, já estás diferente, o que é que andas a fazer? E eu disse assim, tu andas a acompanhar uma pessoa, na internet, é a Elana Orivos, e assim, eu estou aí assistindo, assistindo às formações, e a partir daí eu estou aí e elas têm sentido a diferença. Muito bom. Nós conhecemos um pouquinho da tua história, nós aqui no Instituto, e nós sabemos que você comia pão, para não faltar comida para os teus filhos, né? Quero com que você conte um pouquinho desse processo de vitimização, mas principalmente hoje, como que você vê você, assim, dentro desse cenário? Eu, digamos, eu tirava de mim, para dar aos meus filhos e ao meu marido, porque o meu marido é que trazia o morro na outra casa, e eu tinha que gerir a casa, para não faltar a eles, segundo aos meus filhos e ao meu marido. Eu, digamos, comia pouco mais, comia pão, para, digamos, para ver para eles, porque eles, para mim, eram a minha prioridade, para eles, não podem faltar. Qual a principal emoção que você identifica que você vibrava nesse momento? Era a vitimização. Isso. E você entendeu que você tinha que ir para onde para mudar essa realidade? Tinha que... Virar a paixão e virar ir... Linda. Obrigada por compartilhar conosco algo tão emocionante, eu sei como você se sente. Quantas vezes eu chorei na frente de vocês, né? Mas esse momento é um choro de orgulho, de inspiração, para as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive eu estou muito orgulhosa de você. Que técnica que você fez, que mais mexeu com você, que mais te transformou, que você poderia falar para todos nós? Foi a técnica AET. Pode compartilhar conosco o que você limpava na técnica, para que eles possam entender o teu processo de limpeza, na mudança de polaridade? Foi principalmente a escassez. A escassez que estava muito entranhada, estava enraizada. Foi uma das coisas que ainda está a ser muito trabalhada. Ótimo. Porque foi durante muito tempo e eu sinto que tenho necessidade de continuar a fazer para superar. Muito bom. Quero então finalizar com você. Quero com que você... Tu tem Instagram, rede social? Sim. Então vamos deixar teu Instagram, se alguém se identificou com a história, se quiser conversar um pouquinho com você, porque vai que acham que a gente combinou, né? Que eu paguei alguns reais ali para vocês. A pessoa já vai lá, já tira dúvida, né? Vai que vocês estão tudo fake, tudo modelo que eu contratei. Que a Lu contratou para o Avon Caxi, ó. Tu entra ao vivo, você fala o que eu te pedi e demor sai fora. Então deixa teu Instagram, até porque eu acho legal você deixar o Instagram, para que vocês possam sentir o quanto é lindo que vocês estão fazendo, porque eu sei que as pessoas vão fazer questão de ir lá, de agradecer, de parabenizar, porque eles são incríveis, eles fazem isso comigo. Então vocês vão sentir, todos vocês hoje, através de um parabéns, te vi, que exemplo, você me inspirou. Você vai dizer, uau, eu inspiro vidas. A minha história, que eu achei que era a pior coisa que poderia acontecer, era para que eu pudesse salvar, transformar e inspirar pessoas a não passarem pelo que eu passei. E vocês vão sentir muito orgulho de vocês, porque sim, vocês podem salvar vidas com a história de superação de vocês. Então deixa aí teu Instagram. Lu faz assim, ó. Ah, tá. Acho que a Jaque já vai pegando das outras, para não errar as letrinhas, né? Digita para a Jaque, manda no WhatsApp, que o Dudu coloca na tela. Tá bem. Ah, outra coisa. Pode falar, meu amor. Isso, o Olo 7. Ah, ela é o Olo 7, muito bom. Então enquanto a Lu vai mandando o Insta de todas vocês para a Jaque, a gente já coloca na tela, que daí fica o português certinho, eu quero com que você deixe um recadinho, né? Para as pessoas que estão meio desconfiadas, se você é Olo 7 mesmo, se você é técnica Rés, você tem cara de rica, vai que nunca passa uma dificuldade, né? É uma modelo que a gente contratou. Eu quero com que você realmente deixe o teu recado, que possa inspirar as pessoas a estarem conosco, porque eu sei que vocês vão estar todas comigo lá no dia 25. Que recado que você daria para elas, né? Inspirando elas. Olha, eu quero com que vocês... Eu quero com que você realmente dê um recado aí, convencendo o modo de falar, inspirando elas a estarem conosco no dia 25, 26, e seguindo os mesmos passos que um dia você tomou a decisão de fazer. É não desistir, não desistirmos de nós próprias, começarmos a olhar para nós, para o nosso interior, porque o nosso interior tem muito para dar, e fazer as coisas com muito amor. Sem amor não chegamos a lado nenhum. É um propósito de ajudar-nos, o outro sem termos nada à espera que é em troca, porque a troca vem. Quando menos esperamos, a troca vem. Aproveitem, ir assistir à palestra, vai ser muito bonita, vai ser muito emocionante. Com surpresas. Com surpresas, muito amor. E alegria. Alegria, vai ser muito alegria. Alegria é a frequência da cocriação de sonho. Você tem que saber fabricar isso dentro de você, e é isso que eu vou ensinar. Como fabricar alegria de dentro para fora. Como se você tomasse uma injeção de dopamina, serotonina, endorfina, né? Dopamina, muito bom. Então tá, minha linda, gratidão de luz, gratidão de alma. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!